Você está passando por uma situação em que a verdade precisa vir à tona? Você está passando por uma situação que você não sabe se está acontecendo uma falta de ética, se existe mentira nesse processo? A energia do manjericão vai ajudar a trazer a verdade à luz. Ela vai ajudar a ver aquilo que você precisa ver, aquilo que você precisa saber que está acontecendo, dentro das leis universais. Existem muitas formas de utilizarmos a energia das ervas, das plantas. Nós podemos utilizar o uso etérico, sutil das ervas, dentro de meditações, banhos, defumações, patuás, mandalas, sprays ambientais, sprays pessoais, para que você utilize de uma forma sistêmica o uso das plantas, do uso medicinal ao energético, para que você viva com equilíbrio. Se você está passando por um desequilíbrio nos seus chakras, não importa qual seja o seu chakra, em algum dos sete, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical ou básico, não importa, a energia do manjericão vai auxiliar e contribuir muito para você atingir um estado de equilíbrio, de harmonia desses seus chakras. Isso porque a vibração do manjericão atua em todos os nossos centros de energia, trazendo o nosso equilíbrio, o nosso alinhamento, o nosso bem-estar energético, emocional, mental e espiritual. Você pode, como eu disse, utilizar a frequência do manjericão de muitas formas. Muitas mesmo. Muitas mesmo.